Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! A receita de hoje é esse licor artesanal de abacaxi. Muito rápido, fácil de fazer e fica simplesmente uma delícia. Então, vamos à receita comigo! Aqui eu tenho 300 gramas de açúcar. Na panela agora eu vou colocar a metade para caramelizar. Ele vai dar uma cor ao nosso licor. Açúcar derretido, nós vamos colocar a outra metade de açúcar. Mistura. E agora nós vamos colocar 350 ml de água, tá? E agora nós vamos deixar até derreter tudo muito bem. Então agora nós vamos deixar essa calda de açúcar esfriar muito bem. Aqui eu tenho um pote de vidro esterilizado e um abacaxi médio bem docinho, já cortado. Você corta do jeito que preferir, tá? Ele tá bem maduro, bem doce. Por isso que eu não usei tanto açúcar. Lembrando que o licor é bem docinho, tá? Aquelas pessoas sempre perguntam se podem diminuir o açúcar. O licor é bem doce. Eu usei a quantidade mínima de açúcar no licor de abacaxi, porque o meu abacaxi tá bem doce, bem madurinho. Caso você queira um licor mais espesso, ao invés de usar apenas 300 gramas, como eu estou usando, use meio quilo de açúcar. Aí o seu licor vai ficar mais grossinho. Agora nós vamos usar um litro da cachaça da sua preferência. Esse meu pote de vidro aqui, que é muito importante que você use um pote de vidro para armazenar o seu licor. Ele tem 3 litros, tá? Tem capacidade para 3 litros. Agora nós vamos mexer muito bem, para misturar o açúcar com o cachaça e o abacaxi. Agora nós vamos levar para o descanso, para a maturação, por 15 dias, pessoal. 15 dias, deixar em um lugar bem arejado, bem fresco. Não precisa guardar com um pano preto dentro do armário, de jeito nenhum. Só deixar em algum lugar bem arejado por 15 dias e não precisa também ficar mexendo. Depois de 15 dias, eu volto com vocês. 15 dias depois, está prontinho o nosso licor, tá? Agora nós vamos abrir. E coar esse abacaxi. Está um licor super cheiroso, pessoal. Sério mesmo. Muito cheiroso. Vamos fazer assim. Esse abacaxi, pessoal, você não precisa jogar fora, tá? Ele fica muito saboroso. Você pode bater com leis condensado e um pouquinho de cachaça ou vodka, que fica uma nevada maravilhosa, tá? O abacaxi fica bem saboroso. Rendeu mais ou menos um litro e meio de licor. Agora eu venho com um pano ou um feltro, qualquer coisa que você tenha em casa, você vai cobrir. E levar para a geladeira por 24 horas, para a parte desse álcool evaporar. Tem que ser um paninho, um feltro, o que você tiver, que possibilite ele sair, o álcool sair. Vai sair a metade desse álcool e o seu licor vai ficar mais saboroso. Além dele ficar com menos álcool, o que vai acontecer? Ele vai ficar um pouco mais espesso. Então, 24 horas na geladeira. 24 horas depois, acabei de tirar da geladeira. Lembrando, caso você queira ainda menos álcool que 24 horas, pode deixar 48 horas ou até mesmo 72 horas, desse jeitinho aqui, na geladeira, que o álcool vai evaporar, tá? Ele não vai evaporar completamente, até porque é um licor. Mas ele fica mais docinho, quanto mais tempo você deixar e mais saboroso também. Agora eu vou engarrafar o nosso licor. Ele me rendeu mais ou menos um litro e meio, tá? Vou colocar aqui nessa garrafa e o restante eu vou colocar em outra depois. Lembrando que o nosso licor de abacaxi é 100% artesanal. Se bem armazenado, ele dura meses. Pode chegar até seis meses, tá? Ele é maravilhoso. Não deixem de fazer esse licor. É muito, muito saboroso mesmo. Pra quem gosta de gelado, é só deixar na geladeira do jeito que eu deixo, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.